No fim de semana, a Polícia Militar realizou em todo o Estado de Minas Gerais uma operação visando a preservação de vidas por meio da fiscalização de veículos e condutores. As ações fizeram parte das comemorações do Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito. Foram realizadas blitzen, fixa e itinerante, com utilização do etilômetro e outros equipamentos de fiscalizações preventivas e repressivas, com o objetivo de prender infratores e foragidos da Justiça, apreender armas e também apreensão de drogas.